Alguns meses se passaram, desde que a NVIDIA veio a público e apresentou sua nova arquitetura, a Pascal, sucessora da Maxwell. De lá pra cá, já foram lançadas as quatro placas de vídeo e um ritmo já conhecido da fabricante. Primeiro veio a GTX 1080, que promete e de fato cumpre uma performance superior em relação às GPUs high-end da geração passada, como a Titan X ou a 980 Ti. Logo em seguida veio a GTX 1070, que também promete uma performance superior em relação a uma 980 Ti com preço e consumo de energia menor. E agora nós estamos aqui com a GTX 1060, que traz a arquitetura Pascal e suas novas tecnologias para o segmento mainstream, que é uma categoria bastante popular entre os gamers, pois tem uma boa relação entre preço e performance. Essa aqui é a versão Founders Edition, que é o nome mais bonito para o que era conhecido até então como modelo referência, ou seja, é uma placa fabricada e vendida pela NVIDIA. Ela chegou no mercado internacional custando 299 dólares, 50 dólares a mais que o MSRP, que é um valor inicial para as placas dos parceiros, como Asus, Gigabyte, VGA e etc. Assim como ocorreu com a 1080 e 1070. O GP106 é o codinome da GPU 1060, que é o chip mais barato até então da arquitetura Pascal. Ele é um chip completo e não apenas uma variante do GP104, que equipa suas irmãs maiores, GTX 1070 e 1080. A arquitetura Pascal dá continuidade no legado da Maxwell, trazendo ainda mais performance e eficiência energética, baixo consumo de energia. E um dos pivôs é a redução da litografia de 28 nanômetros para 16 nanômetros finfet, possibilitando uma maior quantidade de transistores na área da GPU. Se compararmos com a GTX 960, sua antecessora, houve um salto de 2.9 bilhões para 4.4 bilhões, aproximadamente 50%, tudo isso em uma área 14% menor. Isso permite que as especificações sejam mais robustas, como a quantidade de CUDA Cores, ROPs, TMUs e Boost Clock da GPU, que nesse modelo trabalha em 1708 MHz, além da memória, que recebeu um upgrade para 6 GB GDDR5, trabalhando em 8 GHz, sob o barramento de 192 bits, com o sistema de compressão de dados trafegados entre GPU e VRAM ainda mais eficiente. Isso permite um aumento considerável no desempenho. Segundo a NVIDIA, a GTX 1060 tem a performance da 980 com TDP da 960. Isso nós vamos ver nos testes de desempenho da placa, mas antes, vamos conhecer a caixa do produto e o visual da placa. Bom, não tem muitas novidades aqui, a caixa segue o padrão que já foi visto na 1080, 1070 e também 980 Ti, que eu recebi no ano passado, que é uma versão enviada apenas para imprensa, né? Então você abre aqui e você já dá de cara com a placa. A parte de dentro não tem acessórios, manual, CD, nada. Apenas a placa embalada aqui com plástico antistático e fixada pela espuma. Essa aqui foi uma placa que me surpreendeu positivamente na questão visual, né? Se considerarmos que é um modelo referência, é uma placa final 60. Em relação a 960, por exemplo, que era uma placa totalmente de plástico, a inscrição GeForce GTX não tinha a iluminação, era apenas pintado o GeForce GTX. Essa placa tem iluminação na parte frontal. Então a gente tem aqui um upgrade visual na placa bem legal. Eu gostei disso. O sistema de refrigeração é o tradicional cooler blower, que já foi visto em outros projetos. Então a função dele é trazer o ar frio de fora para dentro da placa e soprar em direção à saída de ar traseira, refrigerando assim memória, GPU, VRM e outros componentes da placa. Na parte interna nós temos uma placa base de metal que auxilia essa refrigeração. Nós temos ainda aqui um dissipador de alumínio e cobre que fica posicionado em cima da GPU. Então um sistema de refrigeração digno, eficiente, a GPU trabalha em temperatura baixa e ele não é muito barulento nas suas condições originais com a fan no automático. A placa conta com apenas um conector de alimentação de seis pinos, que junto com o slot PC Express pode fornecer até 150 watts de potência para a placa com uma certa folga para esse projeto. Curiosamente o conector de alimentação não está no PCB e sim foi deslocado um pouco aqui na carenagem da placa. Então na parte interna há uma ligação entre o conector com fios aqui no PCB. Provavelmente a NVIDIA fez isso para facilitar a organização dos cabos. Então você não precisa colocar o cabo lá na parte central da placa e sim aqui apenas no canto para deixar uma coisa bem discreta. Olhando para a parte de trás da placa, nós vemos que a NVIDIA decidiu não colocar um backplate traseiro assim como fez com a 1080 Founders, que não chega a ser um grande problema, afinal a placa é um pouco mais barata e existe controvérsia sobre os benefícios de um backplate traseiro. Então não há muitas novidades aqui, com exceção da falta do conector de SLI. Sim, essa placa não faz SLI, ao contrário das suas antecessoras que faziam SLI nessa categoria de placas final 60. A explicação que a NVIDIA dá é que poucos usuários optam por fazer SLI com placas final 60, como 960 e agora 1060. Ao invés disso, para evitar os problemas do multi-GPU, como stutter, falta de suporte das desenvolvedoras, a NVIDIA recomenda que você opte por uma single GPU mais forte, que é algo que eu tenho recomendado também aqui no canal faz bastante tempo, como 1070, 1080 e outras placas, conforme o seu bolso e conforme a sua necessidade, ok? As opções de conectividade da placa incluem 3 DisplayPort 1.2 com suporte a 1.3 e 1.4, que permite, por exemplo, 4K a 120 Hz, nós temos também o HDMI 2.0B e a conexão DVI. Chega de falar, vamos agora aos testes de desempenho, embora eu vou continuar falando. Teste de performance da placa em DirectX 11, depois DirectX 12 e outros testes, ok? Então, vamos começar. Começando aqui com o Firecore Primal em 1080p, rodei três configurações High, Very High e Ultra. Nós temos aqui 1060 com uma performance bem similar em relação à AMD RX 480, que é a sua concorrente direta ali em performance, apesar que o preço é um pouquinho diferente, porque a Founders é um pouco mais cara que a referência da AMD, ok? Então, nós temos ali um empate técnico nas três configurações que eu rodei, e basicamente a mesma coisa se repete em 1440p, com as duas placas ali em 56 FPS em High, 47 e 46 em Very High e 42 e 40 na configuração Ultra em 1440p. GTA V rodando em 1080p High e Very High. Se você não sabe o que é o High e Very High aqui do canal Papelail Hardware, eu estou mostrando na tela quais são essas configurações, afinal o jogo tem uma centena de configurações possíveis que você pode fazer ali. Então, observe aqui. Diferente do Firecore Primal, aqui nós temos uma diferença maior entre as duas placas. Eu rodei o benchmark do jogo na última cena, 1060 na configuração High ficou acima da 980 Poseidon, que é uma placa que tem um overclock alto, acima da 390X Strix, que é uma placa que também tem overclock, é uma placa que consome bem mais energia que ela, e acima da RX 480. Rise of the Tomb Raider em 1080p High e Very High no benchmark fixo, 1060 novamente acima da RX 480, então nós temos ali 96 FPS na média em High contra 82 FPS na média em High da RX 480. A mesma coisa se repetindo na configuração Very High. Em 1440p acontece uma coisa bastante curiosa. Observe que a diferença entre a 1060 e a RX 480 diminui drasticamente. A gente sabe que em 1440p os requisitos de memória de vídeo são maiores, o jogo usa mais memória, especialmente na configuração Very High, e aqui nós temos uma placa com 6GB contra uma placa de 8GB, mas ainda assim, mesmo tendo menos memória, a 1060 ficou um pouco à frente em relação à RX 480, mas a diferença já ficou um pouco menor entre elas nesse caso. The Division em 1080p, configuração High Ultra, nós temos ali a RX 480 com 1 FPS a mais em High empatada em Ultra. Então aqui nós temos um empate técnico, 1 FPS não faz diferença no seu gameplay, você não consegue perceber qual é qual, porque elas estão rodando com a mesma taxa de FPS, ok? Claro que existem coisas como Frame Time, que são coisas que eu vou analisar no próximo vídeo, que vai ser o comparativo direto, e nós vamos ver em termos de Frame Time, qual se saiu melhor, qual teve menos variação. Vamos lá agora para o Witcher 3, o último teste em DX11, configurações 1080p, High Ultra, Hairworks Off. Mais uma vez, a 1060 ficou à frente, tanto na configuração High, quanto na configuração Ultra, ok? E a mesma coisa se repetindo em 1440p, onde a 1060 ficou ali um pouco acima em relação a 390x, na configuração Ultra, e um pouquinho abaixo na configuração High. É interessante a gente mencionar isso, porque são placas que têm um consumo de energia muito diferente, são placas de gerações diferentes também, mas a gente observa a evolução que houve nessa placa ao conseguir esse nível de performance com um consumo de energia tão baixo, tudo bem? Vamos agora para os testes em DirectX 12, para ver se essa placa se sai melhor ou se sai pior em relação a outras placas que eu tenho aqui no meu banco de dados de testes, ok? Estreando aqui no canal, RG of T Singularity, um jogo que a gente praticamente só faz benchmark, não joga o jogo em si. Então, as placas ficaram empatadas tecnicamente, com a 1060 levemente superior na configuração Extreme e na configuração Crazy, enquanto que o High ficou ali, as duas travadas nos 58fps em Full HD. 2.5K, nós tivemos uma inversão aqui nos resultados, RG 480 com 50fps em RAI, conta 48 da 1060, e os outros resultados ficaram ali bastante parecidos. Então, houve empate técnico tanto em Full HD quanto em 2.5K. Lembrando, esses testes foram rodados apenas em DirectX 12, ok? Eu tenho dois pontos para comentar aqui. Observe que o Ashes é um jogo, digamos assim, neutro. Ele não recebe o selo NVIDIA ou o selo AMD como o Hitman e o Resident Evil que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, nós temos um jogo neutro e as placas tiveram uma performance muito parecida, praticamente igual, empate técnico entre elas. E aqui nós temos uma grande diferença em relação a jogos DX11. Então, por exemplo, GTA, Witcher 3, houve uma diferença grande de performance entre a 1060 e a RX 480. Já em DX12, a diferença foi reduzida. As duas ficaram em uma performance bem similar. Então, o que será que o DX12 nos reserva no futuro? A gente vai ver. Vamos agora para o Hitman. Hitman 2016, 1080p, configurações do máximo. DX12, nós temos uma vitória da AMD em relação a 1060, que fica ali um pouquinho abaixo, mas ainda acima da 980 Poseidon, que é uma placa com overclock, e acima ali de outras placas. A mesma coisa se repetindo na configuração 1440p. E o contrário acontece quando nós colocamos em Rise of the Tomb Raider, que é um jogo que recebe o selo Nvidia ao invés do selo AMD no Hitman. Então, aqui nós temos a Nvidia ganhando 93 FPS em RAI, 1080p, FXI e DX12, contra 85 FPS da RX 480. É importante que a gente compreenda que a performance das placas varia conforme o jogo, conforme o benchmark, a cena que você está rodando, a configuração gráfica, se é uma cena externa, cena interna, enfim. São vários pontos que influenciam para uma placa vencer ou não. Vamos agora analisar alguns gráficos de frame time da 1060. Então, Airsoft da Singularity, 1080p, Crazy, DX12, nós temos alguns spikes, um bem grande no começo, depois o outro ali um pouquinho antes, chegando no meio do teste, ele chega ali acima dos 60 milissegundos, um stutter, a gente sabe que quando o frame time subiu muito é porque o tempo do frame demorou, logo você sente essa queda, esse engasgo no seu jogo, ok? GTA V é uma cena mais estável, onde não há muita variação de uma cena pesada para uma cena leve como no Ashes. A gente vê aqui que há um spike no meio, mas ele vai ali aproximadamente nos 23 milissegundos e o outro aproximadamente nos 24 milissegundos ali no meio do teste. Ele continua ali mantendo mais ou menos estável entre 10 e 15 milissegundos, que seria ali equivalente a 60, 70 FPS, ok? Frame time do Rise of the Tomb Raider em DX12, 1080p, Very High FXAA, esse aqui é o benchmark fixo do jogo, então ele sobe e mantém ali uma estabilidade entre 20 e 15 FPS, só que um vai lá para baixo, quase ali nos 4 milissegundos, ou seja, o FPS foi lá para cima e voltou. Nesse gráfico nós vemos o progresso da temperatura da GPU no Metro Last Light Redux 4K, 3 rodadas nas configurações máximas. Nós sabemos que geralmente o modelo referência ou Founders Edition tem uma deficiência na parte térmica, ele esquenta bastante, faz trota, ele reduz clock, mas ele não acontece na versão 1060 Founders. Observe que a placa nesse teste mal passou dos 70 graus, embora em alguns testes, em algumas ocasiões, a placa chegou ali até 76 graus. Como o tempo e target da placa é 82 graus, a placa não faz trotting, então ela trabalha ali sempre no clock máximo, conforme vocês podem observar nesse outro gráfico. Esse é um teste que durou aí praticamente 5 minutos, e a placa trabalhou o tempo todo acima do boost clock dela. Essa é a outra característica das GPUs in-vídeo, já expliquei isso em outros vídeos. Quando a GPU tem limite para poder subir, limite de temperatura, potência, tensão, ela sobe além do boost, que é marcado como boost típico. Então o boost típico da placa é X, só que se ela pode ir além, ela vai automaticamente para um boost Y, até que a condição seja favorável. A partir do momento que houver uma temperatura alta, por exemplo, ela vai reduzir ali até o boost típico, e em situações mais críticas, ela reduz até o base clock de 1500 MHz. Então a gente pode observar que mesmo sendo um modelo referência ou Founders Edition, a placa trabalha em uma temperatura boa, abaixo do tempo target, não faz trotting, trabalha sempre no clock máximo, isso garante a ela alguns pontinhos a mais nos seus benchmarks, alguns FPS a mais nos seus jogos. 3DMark Firestrike, coloquei a placa em estoque e overclock, a placa em estoque ficou acima da 390 Strix, acima da RX 480, um pouquinho abaixo da Safari 390X, e quando eu coloquei a placa em overclock, GPU em quase 2100 MHz, ela passou a 980 Poseidon, passou um SLI de 950, observem que interessante, duas 950 foram superadas, ela ficou ali bem próxima da 980 Xtreme, que é uma das placas que tem um dos clocks boost mais alto entre os 980, ela ficou próxima também da R9 Fury. É interessante que a gente comente isso, porque é uma placa que tem um clock de referência, então placas com clocks maiores, ou seja, placas customizadas, tendem a ficar melhor do que esse resultado aqui. Logo logo eu vou testar aqui a 1600 Strix, que já está aqui no escritório, ok? Finalizando os testes em benchmarks sintéticos, 3DMark Time Spy, que é o novo benchmark em DirectX 2 da FutureMark, a placa fez 4093 pontos, eu ainda não tenho um database grande de placas, por isso que eu não estou mostrando outras. E por fim, SteamVR, benchmark para realidade virtual, a placa fez 8.2 pontos, ela foi classificada como fidelidade muito alta, e classificada ali para realidade virtual. Então é uma placa que você pode usar para VR, com folga, sem problemas de performance, ok? Bom pessoal, chegamos ao fim da análise da GTX 1060 Founders Edition, conforme eu já falei várias vezes durante o review, ela veio ao mercado para concorrer com a RX 480, que foi lançada por 239 dólares, versão de 8 giga, enquanto que o MSRP da 1060 está em 249 dólares, apenas 10 dólares a mais. Porém, a Founders Edition é uma placa que está sendo comercializada a 299 dólares, então o valor mais alto em relação a RX 480, ok? Em questão de performance, vocês viram que comparando referência com referência, essa placa vence em alguns casos, em alguns casos fica com uma boa folga, como GTA, Witcher 3, tem casos que elas ficam empatadas tecnicamente, com uma performance bem parecida. Em questão de benchmark sintético, vocês viram que ela realmente fica superior, as duas placas sobem em overclock, e cada uma tem seus pontos positivos ou negativos, que eu vou explorar isso em futuros vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Sobre o preço da 1060, não apenas a Founders Edition, mas as placas customizadas que começam a partir de 249, sobem um pouquinho acima disso, e tem placas que passam, inclusive, o valor da Founders acima dos 300 dólares. Existem duas formas de olharmos isso. Por um lado, a 1060 é uma placa final 60 mais cara em relação ao que a gente estava acostumado a ver por exemplo, no lançamento da 760, 249 dólares, e no lançamento da 960, 199 dólares, e agora, 299 dólares. Claro que nós temos as placas customizadas um pouco mais baratas, que aí sim, se encaixam em um valor parecido, porque nós já tivemos isso na 760, 249 dólares, ok? Por outro lado, nós temos aqui uma placa que promete, e de fato cumpre, a performance da 980, que há dois anos atrás era vendida por 549 dólares. Então, de fato, houve um belo salto de performance para o segmento mainstream, que há dois anos atrás pagava aí 200, 250 dólares, e uma 960. E vocês viram que nos benchmarks, por exemplo, 3DMark, que eu tenho ali o gráfico da 960, há um belo salto de performance entre uma 960 e uma 1060. Então, varia ali conforme o teste, mas fica ali na casa dos 70, 80%, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Então, é um belo upgrade para quem tem uma 960, ou uma 760, ou outras placas mais antigas, não apenas o modelo Founders, mas outros modelos customizados, até porque essa placa está indisponível no site da NVIDIA atualmente, e devido ao seu alto preço, por ser vendido como um produto premium, é muito provável que o usuário olhe para uma placa customizada, até por conta do seu preço, e características para overclock, e temperaturas menores, enfim. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe pela demora em publicar essa análise, eu estou trabalhando aqui nela faz mais de uma semana já. Nos próximos vídeos, eu vou fazer um comparativo direto com a RX 480 Referência, nesses mesmos jogos, vamos analisar frame time, vamos ver qual a placa é mais estável, dentro ali de um segundo, porque é uma informação que acaba ficando um pouco oculta, a gente mostra só FPS, mas frame time também é bastante importante, além de analisar outros pontos, e aí eu vou procurar responder a seguinte questão, qual é a melhor opção? 1060 Founders, referência contra RX 480 referência, qual vale mais a pena? Ou se vale a pena comprar uma customizada, enfim, ou se vale a pena comprar outra placa, ok? Então, espero que tenham gostado, um grande abraço para vocês, acessem a descrição aqui do vídeo, tem alguns links para vocês conferirem mais detalhes e ofertas dos nossos parceiros, se inscrevam no canal para continuar acompanhando as novidades, avalie o vídeo se você gostou, e deixe seu comentário, sugestões, dúvidas, críticas, fique à vontade. Grande abraço para vocês, fui!